Olá, 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 hoje eu vim trazer um vídeo, Siga a Luz, e eu gosto bastante, me relaxa bastante, espero que vocês gostem também. Então eu vou fazer a luz com sons de boca, 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 deite-se em algum lugar confortável e sem barulho, para que você possa se concentrar e deixar entrar na sua mente. Toc, 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 relax 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 Relax, relax, relax Relax, 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 relax Relax, relax, relax Relax, relax, relax Clac, 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 clac Soninho, soninho Soninho, soninho Cuadrado, quadrado, quadrado Quadrado Triângulo Quadrado Passeando na sua tela A luz do soninho Relaxe 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 Veja os seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Taiga Tronga Posso Podso 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 Tchau, tchau. Relax, 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 relax. Relax, relax, relax. Relax, 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 relax. Relax, relax, relax. Relax, relax. Tchau, tchau. 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 Me perdoa, mas você sabe que é pra você. Beijo, beijo, Joa, muito obrigada. E beijos para todos que acompanham o canal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.